Música Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Dozear o corpo todo sem censura Pousar a liberdade de uma vida sempre escura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Bomito 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 e tranquilo pra gente se amar Na moral, na moral Na moral, na moral Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Na moral, 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 na Hora de bater em retirada. Estamos saindo de Rosana e partindo para Ponta Porã. Música Esse posto, bem bacana, posto Tauros. Estrutura de banheiro, bem legal. Chuveiro. Do outro lado lá, ó. Que é o shopping do Paraguai. Música 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 Música